O bairro de Cajazeiras entra este ano no circuito das festas literárias na Bahia. O primeiro festival literário nacional segue até sexta-feira, no ginásio poliesportivo de Cajazeiras. O FLIM promove incentivo à leitura, formação de leitores e acesso ao conhecimento. A iniciativa é da Fundação Pedro Calmon, vinculada à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. O nosso foco é a juventude e estamos aproveitando toda a produção cultural e artística que já acontece nas periferias de Salvador, do Estado da Bahia e de vários estados do Nordeste do Brasil. E vamos fazer esse diálogo. São três meses de trabalho na comunidade, mais de 3 mil estudantes atingidos, mais de 21 escolas visitadas. E mais do que isso, Cajazeiras é um celeiro de artistas. A programação do FLIM está disponível no site do evento, www.flim.ba.gov.br. Na abertura, um bate-papo entre a cantora Lué de Luna e o ator e escritor Lázaro Ramos. Encontrei jovens interessados, querendo participar, autores locais. Tivemos a oportunidade de ter uma conversa deliciosa. Acho importantíssimo quando a gente junta arte, entretenimento, educação e aí a gente sai inspirado. Além dos debates, muita contação de histórias. E claro, livros. Ariane se concentrou na leitura. O nome do livro é Texto Cruel Demais para ser lido rapidamente. É agora esse livro porque ele é muito incentivador. Ele fala sobre os corações partidos também. Ele fala que não devemos deixar que as pessoas magoem o nosso coração. Com a presença maciça de estudantes, a palavra de ordem no FLIM é educação. As turmas estarão vindo durante todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. E aqui será, na verdade, como eu falei, uma grande sala de aula. As aulas acontecerão aqui dentro. Representante de uma das editoras participantes, quem fala da importância do evento em Cajazeiras. Isso é muito importante porque as pessoas, as crianças se veem nos livros. Então essa identidade, essa empatia é fantástica. Um dos espaços mais procurados é o Ler e Passa Adiante. A condição para ganhar um livro grátis é uma só. Responde uma pesquisa de prática de leitura e com isso ele tem direito a levar um livro. E como já diz o projeto, Ler e Passa Adiante. Essa pessoa vai ler o livro e com isso passar adiante para um familiar, um amigo.